Olá, eu sou o Guilherme Almeida, tenho 16 anos e sou juvenil de 2º ano. Com o treinador Gonçalo Gomes, represento a escola em movimento e faço provas combinadas. Os meus objetivos para esta época é continuar a ser lesões e representar Portugal no esforço. O conselho que vos dou é que, para ser atleta, não é só dar o máximo treino após treino, mas ter um bom descanso, uma boa rotina de sono e boa alimentação são também aspectos muito importantes. E nunca se esqueçam de fazer voa no fim do treino. Um abraço e vemo-nos na pista. Olá, sou o Sandro Bessa, tenho 20 anos, sou atleta dedicado aos 400 e 800 metros, no entrenador Alri Pinto. O meu objetivo é fazer recorte pessoal e tentar o pódio nos milhares do IPC. A dica que vos dou é que trabalhem para cumprirem os vossos objetivos e, principalmente, de fazerem o que gostem. Tchau! Olá a todos, o meu nome é José Carlos Pinto, sou atleta do Sporters Boa Benfica e realizo as disciplinas de 400, 800 e, por vezes, não saltem aos 1500. Treino com a Suzana Cabral Silva e, nesta época, temos como principal objetivo a ir ao Orkut Sum 23. Esperemos conseguir chegar o mais longe possível nesta competição e, assim como objetivos secundários, a realização de récords pessoais em todas as distâncias que pratico. Quero deixar um conselho a todos que seguem esta página, que é, vocês têm de acreditar a 200% no trabalho entre vocês e o vosso treinador, porque, se vocês não acreditarem, não vai funcionar e, vocês acreditando, é um passo, é mais um passo para que tudo dê certo. Quero desejar a todos o resto de uma boa época e que todos consigam atingir os vossos objetivos. Obrigado! Olá, sou Xavier Rato, tenho 19 anos, faço 60, 100 e 200 metros e sou treinado pelo Bruno Marques. Minha dica para vocês, olhem para as vossas lesões não como um obstáculo, mas sim como um degrau que vocês precisam de subir para crescerem enquanto atletas. Objetivos para esta época, passa por bater os récords pessoais em todas as distâncias e está presente no Campeonato da Europa do Sul 23.